Outlast 2 contém violência intensa, conteúdo sexo... Eita! Linguagem pesada, por favor, divirta-se. Muito obrigado por esse convite maravilhoso. Nossa, eu adoro ser recebido assim. Hum... Olha, cuidado, tá? Nosso jogo tem... Tem conteúdo... Hum... Sexo... E tem conteúdo de atos carnais. Eita, bicho! Por favor, Blake. Onde você está? Eu estou aqui, eu estou aqui. Estou com medo. Não, o jogo é... Eita! Está alto! Está alto! Meu Deus do céu! Jesus, Blake, você está realmente dormindo? Estou dormindo. Você deveria ter dormido na noite. Eu tive que ter que ter o vídeo de hospital organizado. Você está chamando de nome de outra mulher. O que? No seu dormimento? Jessica, eu acho. Deu bem mesmo, eita! Você conhece a Jessica? Oh, não, não. Quer dizer, eu estava sonhando sobre a Jessica Gray. Desde quando nós fomos crianças. Oh, sim. Eu... Eu não pensei sobre ela há anos. Ei, estamos nos próximos na terra de reservação agora. Você está se procurando para algum tipo de fábrica? Sim. Nós podemos procurar, mas não há nada fora aqui. Parece muito vazio. Todo o mercurio naquela mulher. Ela tinha que ter gastado pelo menos uma década em cima de uma indústria muito pesada. Se você dizer assim, cara, você achou o tempo. Vamos gravar uma introdução enquanto estamos aqui. Válido de produção? Claro. Vamos filmar ela. Vou filmar ela. Olha só. Eu tenho que trabalhar com o diafranco com essa coisa. Se isso acontece comigo, no helicóptero... Eu estaria morto, tá? Nossa, eu ia falar, meu irmão, dá a meio volta. Dá a meio volta agora, eu não quero mais. Pegue o meio ambiente atrás de mim que você puder. Você me entendeu? Sim, estamos bem. Hum, hum, hum. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Havasupai, Havasupai. Ok. Eu sou Lynn Langerman, aqui para a News Tomorrow Day. Estamos passando pela Reservação Indígena de Havasupai, em Centro, Arizona, procurando as origens da vítora de murder. Ei, Lynn, eu não acho que você deveria dizer murder. Nós vamos ouvir isso. Eu vou dizer que você está escravando. É isso que o relatório de polícia diz. Nós podemos jogar isso antes das entrevistas do docte. Se isso fosse o primeiro 30 anos, nós precisamos ter a palavra murder ali. Eu acho que eu vou gravar com a cordinha de cordinha. Aqui, deixa eu tentar uma versão que possa servir como uma introdução para toda a parte. Por favor, me diga quando estamos bem. Ok. Estamos bem. Dois semanas atrás, uma mulher jovem foi encontrada, se encontrada, barefoota, pregnanta e sozinha, em uma estrada da carreira de 100 mulheres. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita porra! Não, 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 não! Meidei, meidei, meidei! Meidei, meidei, meidei! Meidei, meidei, meidei! Meidei, meidei, meidei! Meidei, 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 meidei! Queimou a cruz invertida quer dizer que vai dar merda! Eu to bem, eu to numa correria, diga que meu Deus do céu, tá? Meu Deus do céu! Onde tem passado? Gostar de você! Mande notícias no Discord! Hummm! Hummm! O joguinho, como sempre! Olha só o jogo! É um jogo bem feito! Tá dando uma breve bugada! Acho que foi por isso que eu botei o gráfico no baixo, porque ele tá bugando! Por algum motivo... O jogo é bugado! Tá dando uma doida! Tá dando o que, Jiquinha? Meidei, 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 meidei! Pô, meu irmão! Cara, na moral... Quer deixar um jogo com... Um jogo de terror com bastante medo? Mete uma cruz em um ambiente assim de escuro! E se for numa escola ainda? Hummm... Psicologia numa... Oh, nice, nice! Que massa! Que massa, Jiquinha! Que massa, na moral! Fico feliz por ti! Tenho saudade de conversar contigo, Jiquinha! Eu não chamo porque tenho medo de incomodar! Quem me conhece, me conhece! Eu não chamo quase ninguém porque não quero me incomodar! Tá bom... Tem ninguém... Tô com medo essa... Eu tô com medo essa... Eu tô com medo do dali, Chad. Ah! Mathe, caraca! Vai, caraca! Tô com medo... Não estamos em um lugar aqui. Eu quero ir, eu quero ir. Eu quero ir pra esse empeço. Signor Stanley. O cara, o cara Linn? 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 Ah, aqui eu posso ver Aqui é cura, bateria Ok, ok, ok Tá bom Aqui é escorrego Lava uma abertura, pressione espaço Passo Tem uma brilhada, chega até ela Posso um tap, pressione e control Ok, ok, ok Socorro, pula Ok Como é que você vai piscando? Ah Você vai piscando assim, posso Segurar Segurar Jesus Não, não tem corpo Ela não está aqui Linn? Linn? Ah Aqui tem Ó TAB 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 F*** isso! Não tem uma igreja, no meio do nada, não tem um leve medo, leve medo, leve medo, leve medo, o que pode acontecer? Tô jogando dois dos dois, Juju! Alô? Estou perdido, e doido! Eu encostei num cacto, ai, 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 nossa senhora, ai meu Deus, ai cara, eu encostei num cacto, e eu tomei dano nem ferrando, jogo desgraçado, nossa senhora, nossa senhora, nossa, nossa, nossa. Seja quem? Por favor. Tá, eu não quero isso Eu quero pilha Ui, pilhazinha O jogo desgraçado Ai, meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, mano O que tá acontecendo aqui? O cara com facão lá Ele foi para as sombras Não tô gostando, chat Ai, tem um boi Não tem nada Ai Para com isso, cara Nossa, que negócio ruim Caraca, meu, que negócio ruim Que isso, como você vai, meu querido Muito bem-vindo Pira, pilha, pilha, pilha Caraca, mano Eu tô... Fala, que isso Como você vai, meu querido Que isso 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 é f*** Foto de bebês com... Tá bom Tá, tá Tá, eu vou me acalmar com uns sustos, tá Vai ser mais tranquilo O desgraçado Não vai, eu brilho Cagado Me caguei inteiro Me caguei inteiro Eu tô me assustando com qualquer coisa, cara Nem fudendo Nem, nem Cara Oh, mas também esse cara aqui É f***, né, cara O maluco tá indo Tá num... Tá numa cidade meio ferrada A opção dele é achar Resgate E a opção que ele tem é aqui Música de atenção Vou correr Eu vou correr Não ligo Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Ai, eu pisei em cima ainda Ok Ok In the book of life of the Lamb's name A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está falando isso, cara? Estou cagado, estou cagado, já era A CIDADE NO BRASIL 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 Com o O Diche A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devaneza 에서 A CIDADE NO BRASIL Die Técnode Sl Angela Dead locations wraps Eu vou te matar agora Deus... Oh Deus! Então você vai ter Deus quer que eu morro? Ok? Tem um steel ali Ai que medo cara! Eu vi o meu ombro! Eu fiquei com medo que alguém ia atrás de mim Eu vi o meu ombro Eu vi o meu ombro Eu vi o meu ombro Eu pensei, fodeu Que quando eu giro assim não aparece o meu ombro Nossa senhora Você é o meu ombro Ok, ok, ok Você está com o seu próprio ombro Ih, tem problema? Não posso mais Porque quando eu olho para o lado Não aparece o meu ombro Eu estou girando chat Aquela hora apareceu Ai eu estou agoniado Eu dei jogo de terror cara Eu estou indo para o meu ombro Eu estou indo para o meu ombro Entendido É isso aí Eu estou indo para a criação E nós vamos virar Essas foram as palavras de lamentação Esse trono é de geração até geração Se você vinha aqui, você é gay Porque as montanhas que eu vim aqui, você é gay, meu irmão Eu vou virar em ti, virar em nós, e nós vamos virar Tá bom, ele não é Ele não é Eu vou virar em ti, virar em ti Espera um pouquinho Lá do lado, lá do estuvinho aqui Eu vou usar essa na próxima Vou usar essa na próxima Eu vou virar em ti Eu vou virar em ti Ok, aqui Eu vou virar em ti Eu vou virar em ti Antes dessas coisas Estão assim Eu vou virar em ti Paz Pegada Deu Vazei! 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 E eu não vou fazer nada. É como eles... Por que nós fazemos esse terrível barco? Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. E... Você sabe o que Deus diz? Deus diz isso para os mais. Eu sou. Eu sou. E é tudo que tem a ser. Eu não vou fazer nada. Nós estamos em oposição ao Antichrist. Nós não podemos viver. Nós não podemos apenas tentar ser como Jesus. Nós precisamos ser como Deus. Deus nos enviou. A mulher. Como é? Como é? Como um velho anjo do céu. Eu. Passe o Gagall Deus. Eu vou perguntar quem é que Jesus nasceu? A mulher! Esse inimigo. Começou no Antichrist. Eu sou. Eu estou ligado! Eu vou jogar mais um iníciozinho. Porque o fim é bem mirabolante que eu estou ligado. Boa noite, gelo, meu querido. Cara, na moral, eu percebi um negócio agora. Como o Outlast é foda. Eu percebi um negócio agora muito foda. Como esse jogo é foda. Não, não, olha isso, olha isso. Perceberam aqui alguma coisa? Ou vocês não perceberam a cruz invertida aqui na luz? Perceberam isso? A cruz. Olha o pequeno detalhe. E a questão é... Eles fazem muito isso. De longe assim, tu nem percebe. Mas tu já lembra da cruz invertida. Não tem muito disso no jogo, cara. Que louco, na moral. Oh, que na moral. Isso são uns detalhezinhos assim que, caraca, pega, né, cara? Eu não consigo vir, então eu vou vir pra cá. Hum, complicou a minha vida. E agora? Ah. Eu venho aqui. Hum, eu não quero vir aqui, não. Eu não quero vir aqui, não. Hum, eu não quero vir aqui, não. Ai! Ele vai me dar sua vida. Me dar sua vida. Deve-me dar sua vida. Ah, eu tô aqui. . 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 Nossa, que... Ô, na moral, que jogo, bicho, é tudo tenso, cara. Tá bem, Steve, cara, sinceramente, eu tô muito tenso. Posso ir no armário? Nossa, se tivesse, se tivesse algum bicho no armário, eu ia tanto chutar esse jogo. Você vai, Haru, muito bem-vindo, minha querida. Não entrei mais sério porque estava vendo uma live imaginável, mas tenho uma pergunta. Que roupa é essa? Na minha roupinha, né? Tem um senhor ali, não vou abrir. E aí, como você vai, Loló? Me dá o Loló, cadê o Loló, Loló? Ih, o pessoal tá aqui tudo. Lin! Lin? Ah! Caralho, mulher! Oh, Deus, Blake! Você tá bem? Não. O que é isso? Eu não sei. Oh, peraí, nós temos que correr. Ei. A mulher, corre! Lin, onde estamos indo? Afinal de aqui. Anywhere but here. Liva minha mão, que fofa. Ah! Oh, Deus! O que é isso? Meu sangue. Isso me sobe. Algo está errado. F***! Eu tenho que parar. Eu só... Eu preciso... Oh, Deus. Jesus Christ, Lin! O que está acontecendo aqui? Eu disse que você estava morta. Quando você fell, eu disse que todos nós estávamos mortas. É tudo bem. Eu estou aqui. Nós vamos sair daqui, ok? Deus... O que eles fizeram com você? Eu... Eu não posso falar sobre isso. Pô, filhos. Eu tenho que... Eu não me pedi. Ela me diz. Após tudo, eles estão vindo. Após tudo, eles estão vindo. Pô, Deus, 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 Deus. A mulher que veio à Tommelgate este dia, para o mundo fora do mundo, Parkway, nós já ouviu uma espeta de morte que estivemos esperando durante toda esta época. Olá, Naty! O seu sangue! Arregue o diabo da sua velha e arregue-o debaixo do seu hotel! Ok? Estou em volta! Janta... Eu sinto que o cara do Drice, a primeira pessoa que me tocou, perdeu seus olhos! Deus, não! Deus, não! Ah! Lyd! Você é um filho! Você vai me! Vá me! Deus quer... Lyd! Lyd! Não! Não! Isso,找i sua voz ou a música? Oabel! Não! 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 Eu estou descoberando! Não! Eu estou descoberando! o que é o que é? oh ok mas, o que é? mas, o que é? ai, o que é? ai, o que é? ai, o que é? como você encontrou? recomenda? youtube? tiktok? tell me Minha skin skill, obrigado. Hoje eu sou um neclo-dolphin. Eu sou um dolphin, mas todos os dias no octubre eu estou fazendo um costume diferente. Sim, 31 diferentes costumes, 31 dias de screen. Deus não te ama... Não como eu. Não me vai, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah... Nós temos, minha vida. Eu acho que eu te vejo de novo. Oh, porra! Lynn! Oh, meu Deus! Lynn! Jesus! Jesus, Deus! Por que que eles eram? Eles chamaram eles heretics. Eles chamaram Lynn... a mãe. E não é só um culto. É... São dois lados. Cristianos e... algo mais. Lee... Oof... Não era ali. O que, posso explicar o nome? Então, tem uma coisa de maldade para eu atingirá a morte. Mas... Acertei. Não tira. E não tira. No estes. Não tira. Que, assim... Não é ali. Não era ali. Não era ali. Não era ali. E não era ali. Não era ali. Não era ali. Não era ali. Jesus. Jesus, Deus. Por que eu me preocupo? Nós chamamos eles heretics. Eles chamaram Lynn... Mãe? Não é só um culto. São... São dois lados. Cristianos e... São dois lados. Qual o nome do jogo? Outlast. Esse é o segundo. Esse é o segundo ali. Ele está morto Ele está vestindo como uma princesa E ontem eu vesti como um... Eu esqueci o nome em inglês, ele é como o red cloak do... O werewolf Tem um cara lá O que o diabo? Estou sonhando... Eu quero sair da minha mentira Música, Glass Eu me desculpe que eu tenho que fazer isso Você deveria ter me amado Você deveria ter me ajudado Jesus, me desculpe, eu não sei o que fazer Eu estou muito, muito desculpe Jessica Eu me lembro disso Jessica E Lynn Os três, Jessica, Lynn e ele Oh, porra... Estou na 4ª grade E aqui eu pensei que isso não poderia ficar pior Deu bastante coisa isso aqui, hein? Jesus, me desculpe, eu não sei o que fazer Eu estou muito desculpe, Jessica Opa, minha câmera flicou Minha câmera flicou Minha câmera flicou Minha câmera flicou Me ajuda Jesus, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Ai, que arrepio Obrigado por ter a água O que é? O que é? Ai! Tinha? Ai, que agonia! Ai! Eu não quero mais shit. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh! Tá me levando? Ai! Ah! 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 Não você vai. Ah! 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 Não ou a longe, todo isso. Obrigado. Quem é? Como você está? Meu nome é Ethan. Mas, quer dizer, você é um deles? E qual lado você quer? Quer dizer, por que eu não estou tentando matar você? Eu tenho... Não-não. Parece muito para manter a fé. Mas você não é um dos outros. Os heritistas. Você não disse, quando minha espécie chegou, tinha que se derrubar. Você não se confundir agora. Não. Se derrubou a minha Annalie. E ela não por 15 anos. Eu me desculpe. Mas quando ele disse que meu irmão, o bebê que ele colocou em mim, foi o meu antichrist, e eu tive que descer o bolo e matar a criança. Eu me deu a chance de correr. Eu conheço a filha dele. É por isso que nós tínhamos aqui. Ela está tudo bem? Por favor. Ela está tudo bem? Por favor. Obrigado a Deus. 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 Vamos. Eu vou você entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Você tem que morrer. Eu vou entrar. Você realmente, você brinca sua cabeça. E oferecer o cantinho para ficar agora me ajude Como que é por vocês? Muito prazer, eu sou Steve, tuve golfinho Hoje estou de gatinho Vamos, vamos, vocês, vamos Como é que vocês estão? Oi, Steve, como é que vocês estão? Como é que você vai? O S2, eu estou me cagando Eu estou me cagando Como é que vocês foram de livezinha? Como é que vocês foram de livezinha? Vocês bem-vindos, bem-vindos Eu vou estar bem Eu... 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 Adorou a skin, Mosquito? Adorou? Eu estou fofinho, né? Eu vou mostrar uma tinta pra você Obrigado, minha querida Muito obrigadinho mesmo, tá? Obrigado, Tarka Também amo você, Tarka Tá muito fofinho Obrigado, obrigado, obrigado Oi, pessoal, olá Olá, tardo Por favor, Blake Boa noite, meu полностью Boa noite, D.V. Boa noite, meu lindão Boa noite, meu lindão Ele está aqui! Não! Descubra! Ah! Ah! Eu não tenho nada. O rei não pode passar em sangue por leis, mas o sangue do seu coração. Eu não posso ver o Espírito Santo. Eu copo com ele a 100 vezes. Se eu sabia onde o exterior era... O profe não precisa de sua ajuda em encontrar o diabo de mim. O diabo interrompeu-me. Não se questione agora o outro heredinho da chapel. Deus vai guiar. Não é a her... Você se sentiu quando você se sentiu ao profe à sua filha. Você se sentiu desde a noite. Grace! Grace, não é suficiente para falar agora. Não há onde o exterior está. O rei se sentiu o inimigo. Deus e o profeta, ambos os queridos. Deixa-me falar com ele. Eu posso explicar. Deus, não entende. Ajuda-nos a nos esconder. Ajuda-nos a nos esconder. Deus te ama. Deus te ama. Ajuda-nos a nos esconder. Ajuda-nos a nos esconder. Eu não sei se você está fazendo isso. Você não me derrubou. Deus, mesmo que ela... Deus, mesmo que ela... Obrigada. Obrigada, meu querido. Esse cara é um herói. Esse cara é um herói. Esse cara, chat. Ele é foda. Ele é foda. Você vai até zerar? Eu não vou até zerar hoje. E eu não sei nem se eu vou zerar, talvez, ele. Porque ele é um jogo... Que o final é estranho, Nat? Que o final é meio estranho. Tá ligado que o final desse jogo aqui não é muito bom para aparecer em live? Caiu, Matheus. Não será muito bem vindo. Tem você ainda no final da sua primeira vez? Não censurei. Eu apaguei o vod. Tenha uma boa noite. Exatamente. A luta pra ficar no meio. o que você desesta? Olha, tem o mesmo tipo de York que ele tá crio. елей e HIV. Tem que ver a próxima. É e isso aí tá certeza. Olha ela. Não pode ser aqui, né? Tem. Vapo, vapo. Muito vapo, vapo. Bastante gore. E vapo, vapo. Tem que ir por aqui, será? Tem que ir por aqui. Tem que ir por aqui. E como ir por aqui? Tem que ir por aqui. Tem que ir por aqui. Ah, é só a... Achei que era alguém, é só a luz. Meu Deus. Ok. E bem quieto. Quando é jogo de terror, o pessoalzinho é bem quieto. Quando é conversinha, o pessoal gosta de conversar. Mas geralmente, tipo, eu faço live das 10 até 1 da manhã, das 10 até umas 11 e pouquinho, o pessoal é mais agitadinho. depois bate soninho e o pessoal fica mais... Tio. 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 Exemplos que aí, cara, pior que eu te falar, tá, eu não sei... eu não lembro de nada, nada. Zero, zero, zero desse jogo. Eu tenho uma habilidade que é conseguir jogar o jogo, mas de terror não lembrar de nada. Eu tenho uma habilidade que é uma habilidade que é uma habilidade. Eu tenho uma habilidade que é sábado de fora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por quequer serão ficantes? Sim, Asi. Vamos dar filhos textos no jogo Se eu encontrar é viado Por que não for mais nada? Não! Por que não é? Ele está perdendo sozinho Todos os pés... Vamos. Agora você vai ver, Tristia. Muito bem-vinda. Você tinha um motivo. Como é que você está? Eu não conseguia voltar. Ele trancou a passagem. É por aqui mesmo. Não tem como. Nós devemos se levantar para frente a mim. Não há imenso entre os outros e os outros. Dê-los a noite! O clube! O festivo é tudo que você tem! Deus rejeitou no espelho do diabo. Do lado. Vazei. Valeu, trouxão. Ih, valeu, trouxão, porra nenhuma. Vou fazer, hein? Ih, escondido. Ai, meu Deus. Oi, amigo. O que você vai? Muito bem-vindo. Rabizinho Hotel. Eu não conheço o Rabizinho Hotel. É anime, série. Tudo bem? Olha, eu tô meio cagadão na vida, mas eu tô bem. Entra. Me escondei aqui, até o cara passar. Venha, venha, venha. O cara tá ali. O cara tá meio estranho, né? Tá saindo, saiu, saiu. Vazei, vazei, vazei. Vazei, segunda data é meu. Ai, que agonia. Ai, cara, eu sinto um calafrio. Você vai... Vou. O que é isso? Você veio muito profundamente e tentou ganhar o que foi atrás das artérias. Isso faz um tempo muito tempo. Oh, Deus do céu! Eu tô apresentado com medo Ah, que desgraçado Vai, cara Oi, Bibis, como você tá? Nossa, cara Nossa, eu tô cabeça leve até, cara Meu Deus do céu O que eu perdi, eu me cagando Tudo cagado Alma de Cristo, prepare-me Padre Conte Gui-me para o caminho da salvação Sangre de Cristo, permita-me tomar seu vinho Pelo olho arrancado, dai-me a visão Anjo de Deus, empreste-me sua espada Bom Jesus, ouve-me a oração Cura-me tuas feridas Continua perto de mim Defenda-me do mundo perverso E prepare-me para a horda do diabo Na companhia do portão do templo E eu defenda a tua criação Até que eu receba teu descanso Caraca Um baú meio de sangue, né? Que diabos foi isso? Que diabos foi isso? Olha as rolinhas, olha as rolinhas Hum Quanta rolinha no chão Mas olha Andy, como você vai? E aí como você vai? Acho que não está sentindo contigo Espera aí, tem coisa pra cá? Ou tem coisa pra cá? Tem que ter outro caminho. Não pode. Sexta-noite não pode. Aqui eu vou, possivelmente, tomar algum jump scare, alguma coisinha. Ah não, tem que fazer parkour. Ah não, vinha viciada. Mas tem leve sim, tem todo dia levezinha, Nath. Todo dia, das 10 até 1 da manhã, tem um levezinha. A dificuldade é que estou dando um rolzinho, estou mais tranquilinho no coisa. Porque isso aqui é mais susto, né? Cara, eu sei que vou tomar um custo daqui a pouco, então... Vou tomar suave. Parece que não tem transição. Falei que tem alguma transição. Um local que eu não imaginava. Não, eu não sei o que é isso. É um PCzinho, Jogo de Starry Valley. É gostoso. A igreja... Não, não. Tem algum tipo de... ...murético. Olha lá. É dos malucos lá que dá um rolê. Me lambeu. Muito bom conhecer vocês. Obrigado, Nath. Se quiser aqui aparecer amanhã, será muito bem-vinda. Ou bem-vindo. Tem alguma coisinha aqui, cara. Certeza. Salvou, tem Jump Scale, tem Corrida. Não. Não, 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 não. Por favor. Não. Por favor, não. Jéssica? Esse game... Esse game... Esse game... Esse... Na moral... Ooooooooooooooo! O que é isso? O que é isso? Por que, cara? Por quê? Ué, arrepiai aqui, ó. Oh, 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 oh. Que que é isso, cara? Que que é isso? Oh, não, não, não. Ai, meu Deus. Oh, que jogo desgraçado, cara. Jogo desgraçado, cara. Jogo desgraçado. Se eu tomar um susto, eu vou ficar muito puto. Se eu tomar um susto, eu vou ficar muito puto. Se eu tomar um susto, eu vou ficar muito puto. Se eu tomar um susto, eu vou ficar muito puto. Isso tem que ser o capítulo. Abre a fé e a briga para a chapa. Nós vamos ruir a fora de fora de todos Abre a fé e a briga para a escala de fora, Que é um susto, A tribulação, A honestidade, E nós devemos estar preparados Para a violência e violência, Em nome do Senhor! Pessoa e a glória, Deus te ama! Vamos pegar daqui tudo. Cara, é uma mina, mano. É uma mina, é uma mina. Tô ferrado, tô ferrado. Salvou. Ok, é o seguinte. Possivelmente vai ter uma perseguição aqui. Pense grande, tem uma perseguição aqui. Já tô falando. Ambiente perfeito. Olha essa música. Olha essa música. Ok, ok. Não consigo abrir aqui porquê? Ok, vamos manter a portinha aqui. Não consigo abrir a portinha. O armário. Oh, tem esse armáriozinho aqui. Prepara, chat. Prepara, prepara. Hora de sofrer. Ai, ai, ai. A porta abriu e fez um som de pum. Eu não tanquei. Ai, ai, ai. Eu não tanquei. A porta abrindo a um somzinho de pum. Eu achei, tipo, maravilhoso no jogo de terror, tá? Eu abri uma portinha e fazer um pum. É um jogo pobre. Eu era em Brasil. Eu abri a porta e peidara? É isso mesmo? Eu abri a porta e pegue a porta e pegue a porta e pegue a porta. A porta e pegue a porta e pegue a porta. Eu vou fazer uma porta e pegue a porta. Eu vou desligar o elevador. Isso pode ser um elevador. Está lá, não é? Ok. Gostei de você viu o trailer do Mario? Mario? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Eu tenho que ir. Vamos lá. Boa noite, mãe. Boa noite, boa noite. Se cuida. Você vai morrer, senhor! Você está voltando! Eu não vou morrer! Você está voltando, meu Deus! Ok, ok, ok. Sem susto, estamos felizes. Isso tem que ser. Se eu posso encontrar meu caminho para o elevador... Eu acho que eu caguei nas calças. Eu acho que eu caguei nas calças. Eu vou poder receber uma rodada que estava topado right? Eu vou poder salvar. Eu vou poder perceber uma rodada esp Watábia... Eu vou poder researching uma rodada esposa para toda a clipa. Bemings super mais rituals! Eu vou conseguir parar até novos pensamentos... Então, o que você só vai teus verôs os sentimentos? Se eu quero aviando se escravisa. E sem mehrere, você costa pai, você costa me jogar rancamente? Por que sabes? Quem deveria, inclusive? Aponser o que é isso? Deba sair de tudo. Como será que você vai darphoro? revelou na ecstasy do Senhor e os pecados do Senhor se encontram em todas as mortes a Deus vem e vem há descanso, há dor há dor, mas é alegria decepcionar ah, obrigado pelo seu follow Shadow ela segue acha que ela só não quer nós no caminho uoooouu morri É realmente bom Estão me encarando moço Você me enviou para você. Não vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Tranquilo! 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 Run! Down, 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 down! Aqui! Nossa, sério! Oh! Aquela velha me cagou, tá? Oh! Aquela velha me fez cagar! Oh! Na moral, na moral, na moral! O golfinho sujou a água! A voz dela vai ser sensacional! A voz dela... Cara, eu achei que a... O som... O som... O efeito sonário dela... Ficou maravilhoso! Porque, tipo, cara... Ele faz um... E não sente atenção! Não sente atenção! Jéssica... Eu tenho perdido... Eu tenho perdido... Eu tenho perdido... Eu tenho perdido... Por favor, pude. Por favor, espalhe. Ele está a governar. Por favor. Por favor. Ele está a governar. Por favor. Por favor. Como tá trancado? Eu tô todo cagado, meu Deus! É a fantasia de hoje, Bergamota! Quebra pouco o clima! Eu não sabia se eu ia jogar... Eu não sabia se eu ia jogar Overwatch Ou se eu ia jogar isso aqui Tem pessoas que escolheram isso aqui Opa! Deu um B.O. Cara, acho que tem alguma... Deve ter alguma coisinha ali Me estremei uma câmera Mas quer saber? Nós somos corajosos Somos corajosos, bora lá! Eu não sou não! Eu não sou corajoso não! Ai! Oi... Isso foi a Jessica... Isso foi a Jessica... Eu tô arrepiando até os pelos do... Do jubileu! Do jubileu! Tá vendo? Bora! Bora! Quem tem o cu tem medo! E aí... Blake! Jessica! Oh, Deus! Jesus! Ah, tem tac! Ah, tem tac! Ah, e a cesta aqui! E aí, Jake, como você vai virar para o seu fome, meu lindão? A mão! Vocês viram a mãozinha? Vamos lá! Ah! Oh, 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 oh! Que porra é essa, moço? Eu não te levarei na caixa! Ah, ah! 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 Não me porra! Vinha para a cidade do arco! Ah! Ah! Vá no daqui, cara! Ah! 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 Onde? O vaso é um? Onde as caixas estão mortas? Onde está a cidade do marido? Se inscreva no canal. 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 Corre! 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 Ele me ajuda! Eu vou fazer um bom trabalho! Vá para seu corpo! Ficou! 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 Tô salvo? Ai, meu Deus do céu. Tomar um gole. Aliás, Zeyri, como você tá, minha querida? Você tá com a minha fantasia? Tá combinando, né, com o jogo. Obrigado, eles. Estacionar a resposta. Tá bom. Obrigado, Jody. Obrigado, eu tô precisando de... Tá dormindo? Tá dormindo. Ai, que fofinho. P Kombino! Pepino! 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 Pepino. Bem, não seja險. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vai! Vai! Estou perdendo nada? Eu quero morrer- Eu quero morrer- Cara, Outlast é um jogo Eu falo isso, tá Testei e falei, Outlast é um jogo, chat Tecnicamente é um jogo de Deus, né Tecnicamente é A moça Mas tá Chat Chat, chat, chat Jogamos Outlast Porém Tá chegando Nosso horário Ah não, ah sim Oh no, oh sim U-u-u, chichivinha Tá chegando